Hoje vamos jogar a área 51, aqui é o novo personagem da área, que é o The Rake, eu já fiz um vídeo jogando o jogo dele, se você não viu, vá no meu canal e assista, The Rake. Eu tô aqui com o Pennywise, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para todos os amigos. Aqui eu sou o The Rake, eu sou o novo personagem. Aqui a gente! Aqui galera, tem um ar. Aqui existe um ar. Aqui ó. Já faz tanto que eu não faz esse parkour. Eu era um mestre desse parkour. Eu faço... Eu fazia tanto esse parkour quando eu não tinha um canal, mas eu não faço esse parkour. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Quase lá... Aqui ó. Aqui ó. Os turistas estão recrutando aqui. Aqui ó. O que é isso? 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 O que é isso?